Essa é boa demais a pegada do GG. É uma ótima rainha. Vem com nós. Mais uma exclusividade. João Edson CDs. Meu amor. Se eu te pertei, é pra ter que encontrar. Quem sabe eu te encontre lá em Salvador. No Carnaval quando você for lá. Se for prazer, acho que demorou. Minha nave voa por tanto lugar. Seu coração é meu aeroporto. Pra viajar tem que passar por lá. Pra pilotar tem que ser confinoso. Caprichoso, cuidadoso e amoroso. Um bom moço, estudioso, atencioso, corajoso. Companheiro verdadeiro, escudeiro. Senhor, senhor, se precisar, perigoso. Faz o almoço, serve a mesa, beija o meu corpo todo. Mais cerveja, depois me beijar de novo. De novo, da balança, pague, acende o meu fogo. Jogando o meu jogo. Meu Santana. Vem sobrar no Ceará. Cara, sobrar no 23. Faz o coração pro GG. Faz o coração, pode o coração. Vem, 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 vem. Meu amor, se eu te perder é pra ter que encontrar. Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador. No canal, vó torcedor do meu Vitória. Se for pra ser, acho que demorou. E a nave pousa em qualquer lugar. Seu coração é meu aeroporto. Pra viajar tem que passar por lá. Pra pilotar, só sendo meu piloto. Caprichoso, cuidadoso e amoroso. Um bom moço, estudioso, atencioso. Corajoso, companheiro verdadeiro. Escondido, sem o seu seio. Se precisar, perigoso. Faz o almoço, serve a mesa, beija o meu corpo todo. Mais cerveja, depois me beijar de novo. Lava a louça, pague, acendiu meu fogo. Jogando meu jogo. Seguirá, galera. Amém, amém. Dá pra salar, dá pra salar, dá pra salar, dá pra salar. Então, cuidado. Essa daqui é gostosa demais.